Ó, tá chegando cimento hoje, olha pessoal, chegou cimento, hoje é sábado, hoje é vinte e nove, né, viu? É, vinte e nove. Vinte e nove, pessoal, olha aí. Diogo e Doutor Santos, né? É. O passamento aí, o povo vai voltar aí em Doutor Santos, né? É, Diogo e Doutor Santos, né? Duas xeras. Pra ver a trupa certa, né? É, é. São duas xeras, Diogo, Alexandre e Sandro de Gaúcho. Ó, vai ser com a tabelinha do outro. Que é, né? Ontem vai ser uma fera, olha aí pessoal, tá vendo, olha. Eu vou voltar nela, cachorro cantado, eu vou voltar nela. Pronto. Cimento aqui é boia, pessoal. Cimento aqui é boia, ó. Isso é o prefeito Diogo Alexandre, pessoal. E Sandro de Gaúcho, ali é duas xeras. Né? O caçamento aqui tá bem adiantado, pessoal. Duas semanas ele deixa finalizado aqui, em feixeiro. Pra fazer a festa, né? Pra fazer a festa, viu? E vem pro forró aí no colégio, né, viu? Eu vou botar dois carros de batida pra... Pra, pra, ó, nego. É. Vai, vai, vai ser... Vai ser uma cana da gota, né? Vai ser uma cana da gota, né? É. Oi, pessoal. É, é. Que vaca aí, ó. Vai ser um churrasco lindo. Tá vendo, pessoal? Exato. Não, vai ser um churrasco pesado, viu? Vai dar dois boias. E é, né? Olha aí. Ali vai ser um forró da poxa. Olha aí, pessoal. Cimento hoje é boia. É, o menino só pega aqui segunda-feira. Segunda-feira aqui é aquele... É, olha aí, pessoal. Tá quase terminando, pessoal. Vem quantos sacos, viu? Vem quantos sacos, Marcos? Vinte e cinco parece, hein? Vinte. Vinte sacos. Já tinha um bocado aí. Já mudei esse trabalho. Quando for lá pra segunda-feira, traz mais. Isso é prefeitura de Xangando, pessoal. Prefeito Diogo Alessandro. E Sandro de Gaúcho. É, ali Sandro de Gera. Valeu, pessoal. Depois eu mando mais vídeo pra vocês. Tá ok, pessoal? Valeu mesmo.